O que é isso? 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 Eu sempre me reinvento. Para que eu possa continuar sendo me. Não é sobre quem eu sou. É sobre quantos eu sou. Eu nunca parei de nascer, nascer e nascer. Eu me transformei muitas vezes para ser eu mesma. Eu sigo emergindo nos palcos para as novas gerações de fãs. Seus pais me conhecem. Você me conhece. Os filhos de seus filhos me conhecem. Ou ainda não nasceram. Eu estarei lá. Hoje. Amanhã. E nos próximos 100 anos. Eu sou feita de futuro. Eu sou feita de futuro. Eu sou feita de futuro. Eu sou feita de futuro.